Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A reforma da Previdência vai gerar nos próximos 10 anos uma economia de 500 bilhões de reais ao INSS e de 88 bilhões de reais ao Serviço Público Federal. A afirmação é do secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano, que participou de um debate sobre o tema promovido pelo jornal Estado de São Paulo. O debate reuniu especialistas em Previdência como José Roberto Savoia, professor da Universidade de São Paulo, Nelson Marconi, professor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas e Otto Nogami, do INSPER, Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa, além de Marcelo Caetano, secretário da Previdência do Ministério da Fazenda. O secretário voltou a defender que as mudanças nas regras das aposentadorias são medidas preventivas para garantir o pagamento do benefício para todos os brasileiros. Só o déficit dela aumentou em 42 bilhões, 268 foi o tamanho do déficit como um todo. Então, veja, a gente necessita, sim, fazer uma reforma da Previdência para ter contas equilibradas. Se não, não vai adiantar, ah, vou querer dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança, para a estrada, que não vai ter porque vai ficar com o orçamento totalmente dedicado às questões da Previdência. José Roberto Savoia disse que é preciso reformar a Previdência para garantir a capacidade de investimentos do governo na área social. Penaliza, como hoje já está penalizando, os gastos com saúde, nós temos reflexo, inclusive, na educação. E se você olhar, os gastos nessas duas áreas, eles estão crescendo também e os recursos estão sendo, em parte, mobilizados para a Previdência. Então, é uma situação muito difícil no governo que o cobertor ficou curto. A postergação da reforma da Previdência também atrapalha nesse sentido, porque tira recursos do governo onde ele precisava gastar mais nesse momento para ajudar na recuperação. O governo trabalha para conseguir votar a reforma da Previdência no plenário da Câmara dos Deputados ainda no mês de fevereiro. São necessários 308 votos para aprovar a proposta. Segundo o Marcelo Caetano, a ideia é combater privilégios e todos os direitos adquiridos vão ser preservados. Nada se altera do benefício de prestação continuada, que é um benefício voltado para a população mais carente. Nada se altera do benefício rural. O tempo de contribuição também permanece nos 15 anos, que já é o tempo de contribuição do trabalhador urbano. Que o trabalhador urbano carente, pobre, já se aposenta aos 65 anos. Então, quer dizer, veja, a população mais carente está preservada, então é uma reforma fundamental, preserva a população mais carente e obtém as economias por meio da quebra dos privilégios. E o secretário da Previdência, Marcelo Caetano, será o entrevistado do programa Por Dentro do Governo desta sexta-feira. Acompanhe o programa ao vivo a partir das 8 da manhã aqui na TV NBR. Passagens aéreas mais baratas e a bandeira verde na conta de energia elétrica foram responsáveis pelo menor crescimento da inflação em janeiro, desde o início do Plano Real. Confira os detalhes na reportagem. Novo refresco no bolso do consumidor. O índice que mede a inflação oficial do país desacelerou de dezembro para janeiro. O IPCA fechou o primeiro mês do ano com alta de 0,29%, a menor variação para meses de janeiro desde a criação do Plano Real em 1994. O IPCA tem características que permitem fazer uma verdadeira radiografia da inflação. Ele é calculado a cada 15 dias. A apuração ocorre nas 11 principais regiões metropolitanas do país. E ele mede a variação de preços para famílias com renda mensal de até 40 salários mínimos. Gasolina, etanol e alimentos de consumo em casa, como tomate e batata inglesa, foram os responsáveis pelo aumento do IPCA no mês passado. Já energia elétrica e passagens aéreas jogaram índice para baixo em janeiro. Houve uma influência forte da energia elétrica que veio negativa em função dessa mudança de bandeira tarifária da vermelha para marrom para verde agora em janeiro. Então a energia elétrica teve um impacto de menos 0,17% no índice do mês, impacto negativo, ajudando a segurar essa taxa. Nas redes sociais, o presidente Michel Temer comentou o resultado. Disse que o país saiu da maior recessão da história e segue avançando na direção certa. Este economista vai na mesma linha. Ele estima que a inflação vai ficar abaixo do centro da meta do Banco Central, que é de 4,5% para este ano. É um cenário de inflação baixa. O índice de janeiro veio melhor do que o esperado, mas mostra também a consistência da economia e a possibilidade de você reduzir mais a taxa jurídica e fazer com que o país cresça mais. E é exatamente este cenário de inflação mais baixa que fez com que o Comitê de Política Monetária reduzisse mais uma vez a taxa básica de juros, a Selic. A taxa agora é de 6,75%, o menor nível de toda a história. Com o 11º corte seguido, feito pelo Banco Central, a taxa básica de juros do país chegou a 6,75% ao ano, alcançando o nível mais baixo da história. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer disse que o governo criou as condições para a queda dos juros. Isto tudo é fruto da política governamental, a inflação caindo, os juros caindo. Nós não praticamos atos e nem o Banco Central pratica atos não responsáveis. Ou seja, não gestos apenas de natureza, digamos, populista, mas aquilo que é compatível, que é de acordo, que está de acordo com as necessidades do país. Ao anunciar o novo corte nos juros, o Banco Central avaliou que os indicadores mostram uma recuperação consistente da economia, que o cenário externo tem se mostrado positivo e o comportamento da inflação segue favorável. Com a redução na taxa básica de juros, o custo para pegar o empréstimo ou financiamento, por exemplo, tende a ficar mais barato, o que também deve ajudar a movimentar ainda mais a economia. Com isso, ele vai ter a possibilidade de comprar a prazo com juros menores, uma oferta maior de crédito. E nesse contexto de inflação baixa e redução da taxa de juros, o sistema financeiro amplia a oferta de crédito. Então, o consumidor tem a possibilidade de planejar melhor as suas compras e até rever algumas dívidas que ele tem com taxas de juros maiores. A Selic é uma referência para toda a economia e o corte de 0,25 ponto percentual já se reflete nas taxas cobradas pelas instituições. Caso do Banco do Brasil, que anunciou nova redução nos juros para empresas e pessoas físicas em várias linhas, acompanhando a decisão do Banco Central. Outros setores comemoram a medida, como o imobiliário. Para o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, os juros básicos no nível mais baixo da história devem contribuir com a retomada das vendas. Representa um impacto muito bom para o mercado imobiliário, uma vez que vai favorecer o acesso ao crédito por maior número de pessoas e com a taxa mais baixa. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens pelo nosso canal no YouTube. Uma boa noite e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho